Chegou a Arana, levantamento, atenção, olha o toque! Gol! Léo Jabá para o Corinthians! 10 minutos de jogo na Arena Corinthians, você tá conferindo aí o levantamento. E ele executou o goleiro ali, ó! 1 a 0 para o Corinthians! Fez tudo conforme o script, como manda o figurino Léo Jabá. Acabeçou pro chão, muito bem posicionado, vinha em condição legal, cruzamento preciso.